Como completar todas as tarefas Star Wars, palco principal, suba no palco. Bom, aqui não tem enrolação, nem com a coisa que eu peço e venho aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar um Criador, eu escolho o GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, eu tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudem de volta. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas e depois que eu termino de gravar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. Para a gente completar essas tarefas de hoje, a gente vai ter que selecionar aqui o modo palco principal do festival, que é esse daqui que vocês estão vendo. Selecionou ele aqui, agora você pode selecionar se você quer jogar preencher ou não preencher, para jogar com a galera ou jogar sem a galera. Eu recomendo você deixar no preencher, porque vai ter missão que vai precisar ter gente jogando contigo. Ganhe pontos enquanto toca Cantina Band. São 10 mil pontos que você vai ter que fazer na música Cantina Band. Você vai clicar aqui em escolher uma música e agora você vai procurar pela Cantina Band. Você pode selecionar ali na lista ou você pode pesquisar, mas ela tá ali. Eu que não tinha visto. Aqui ó, Cantina. Apareceu ela aqui, agora é só você selecionar. Pronto, ela já tá ali na lista. Agora é só você jogar ela tranquilamente. Você vai ter que fazer 10 mil pontos ali na esquerda embaixo, tá vendo a pontuação ali ó? Você vai ter que fazer 10 mil para você completar essa missão. No meu caso eu tô com 9.600, 9.900, 10 mil e pronto. Desafio completo na esquerda em cima. Ganhe estrelas enquanto toca Cantina Band. É aquilo que eu falei pra vocês. Selecione aqui a Cantina Band e joga ela. E tá vendo lá na esquerda embaixo que tem as estrelas? Tem 5 estrelas ali que você pode preencher. Eu tô preenchendo a minha primeira estrela. Você vai ter que preencher 6 estrelas. Como só tem 5 estrelas, você vai ter que jogar pelo menos 2 vezes essa música. Bom, eu peguei 2 estrelas. Finalizei a música só com 2 estrelas. Mas relaxa que eu joguei a música de novo. Eu coloquei 4 notas porque eu tava jogando no controle. Eu ainda tenho dificuldade um pouco porque eu jogo no teclado, né? Então aí eu coloquei ali 1 a menos pra poder completar mais rápido e pronto. Desafio completo lá na esquerda em cima. Tá lá, é isso. Toque uma setlist com 2 ou mais músicas. Tá vendo ali embaixo que tem o botãozinho adicionar a setlist? A setlist são essas 4 músicas que você pode preencher. Se tiver 4 pessoas jogando com você, cada um pode escolher uma música. Então tem que ter pelo menos 2 músicas nessa lista. E você tem que jogar pelo menos essas 2 músicas para completar essa missão. Pode ser de 2 a mais. Se você jogar 3 ou 4 músicas, vai completar do mesmo jeito também. Tem que ser 2 pra cima. Fazendo isso, você vai completar essa missão. Faça pontos tocando notas sustentadas. São 15. Como vocês podem ver, eu tô com 11 mil de 15 mil notas sustentadas. Eu já tava jogando antes. E eu recomendo você jogar no baixo. O instrumento baixo. Joga com ele que você vai ver várias notas sustentadas. São essas aí que vocês estão vendo na tela. Notas sustentadas são essas notas que você tem que sustentar ela até o final. Você tem que apertar e ficar pressionada ela até o final. Tá vendo? Então você vai ter que fazer 15 mil pontos. Agora que vem essas pequenininhas, não vai contar. Aí ó, voltou a vir essas notas sustentadas. Eu já vou completar essa missão tranquilamente. Porque tá vindo muitas notas sustentadas aí ó. Desafio completo na esquerda e em cima. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueça, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoia no Criador. Eu escolho com o Gabriel GF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Eu tô sempre ajudando vocês. E vocês me ajudam de volta. Todas essas tarefas saem no primeiro lá no canal Gabriel GF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas. E depois que eu termino de postar todas as tarefas lá. Eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve e ativa o sininho lá no canal Gabriel GF Tarefas. Essa fotinha vermelha que tá aparecendo aí na tela. E aproveita e clica aqui na lupa e pesquisa por Gabriel GF. Que você vai encontrar os meus mapas criados. No caso só tem o mapa criado. Por enquanto. E é um mapa pra você testar os seus skins e itens. O código tá aparecendo aí na tela. E se você clicar também aqui no favorito né. No caso no coração. Você vai favoritar. E quando você precisar testar os seus skins e itens. É só você entrar aqui no mapa que vai tá nos seus favoritos. O código também tá na descrição e também tá no comentário fixado. Deixa o like aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo.